A coletiva aqui do técnico Sampaoli, o resultado foi um resultado amargo, ruim, negou no final, mas o time conseguiu ter consistência durante boa parte do jogo, se impôs, conseguiu criar boas oportunidades, queria que você fizesse uma avaliação do desempenho da equipe hoje, por favor. Eu penso que o time teve melhoras durante o jogo, teve muita possibilidade de fazer mais de um gol, mas o futebol é contundência, contundência nas áreas, e aí o time perdeu um partido onde, no desenvolvimento foi melhor, mas nas áreas não. Eu penso que com tanto domínio, o time teria que haver concretado mais, faltou eficácia no último toque na área, é verdade que se você pensa em Pedro no campo, a substituição teve uma relação diretamente com que o equipe necessitava mais volume, no cambio de Pedro o equipe estava neutro, eu jogando, então eu quando vejo que o time está neutro, tomo decisões, era um centro-delantero ou outro, e tomei a decisão de que eu, em este caso, Gaviol. Boa tarde, Mr. Bruno Vilafranca, da S1 Live, gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Flamengo, porque tem me parecido que o Flamengo tem mais a posse de bola, o Flamengo não tem pressa para sair jogando, trabalha mais essa bola, quero saber se isso tem sido conversado com o senhor, com os jogadores, e também gostaria que o senhor analisasse, não sei se de onde o senhor viu o segundo gol do Internacional, os jogadores ficaram pedindo uma possível simulação no lance, o que poderia gerar um cartão e uma falta a favor do Flamengo. Então gostaria que o senhor analisasse essas duas questões. Obrigado. Bom, a segunda questão arbitral, eu não falo nunca, ou seja, não acostumbrei a analisar a arbitragem. E a primeira, qual foi? Sim, sim, prea. Ah, não, a ideia que o Timmy construiu desde debaixo, e que trate de embaixo e trate de chegar ao campo rival com mais posse de bola e com a possibilidade de ter maiores possibilidades com a bola, e que não jogue um jogo de ida e volta. Isso é o que venimos falando com eles desde o meu arribo, desde a minha chegada. E, bom, o equipo hoje teve momentos muito bons de jogo, que não aprovechou no arco rival, e o rival com muito pouco terminou ganhando o jogo. São Paulo, tudo bem? Aqui, Pedro Oliveira, da Rádio Bandeirantes. Eu queria te perguntar sobre o golzinho que acontece no final, o gol do Maurício, porque parecia, pelo menos na nossa visão, de que o Inter estava tranquilo com o empate, que o Inter era suficiente esse empate conquistado aqui em Porto Alegre. Só que aí consegue fazer o gol, consequentemente a vitória. O que teve a mais do Inter para conseguir essa vitória hoje? O que o Inter conseguiu fazer de diferente no final do jogo, mesmo estando feliz com o empate na partida contra o Flamengo? Estava muito feliz com o empate. Mas, bueno, em dois laterais, nos tomam mal parado e nos convierte em dois gols, em jogadas totalmente aisladas. O Internacional, acho que foi melhor nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, onde eu aí começo a pensar em trocar esquemas e jogadores. Vi que Otimi não tinha resposta ao posicionamento do Flamengo. Mas, futebol é isso, pura contundencia e Inter. Otimi teve entre 9 e 10 chances de gol, mais as aproximações, mais a pelota, e não conseguiu ganhar. Que são as coisas que temos que aprender, porque se nós não lhe damos aprovechamento à bola e às ventajas posicionales, obviamente que o rival segue vivo e em uma jogada pode matar o jogo, como foi hoje. São Paulo e Ana Guiar, da Rádio Guaíba, aqui de Porto Alegre. Como é que o senhor avalia as substituições? Porque o Mano parece ter acertado, ele faz as dele, acontece o gol. Ao contrário, Cebolinha e Marinho não entram muito bem, são conhecidos da casa, já jogaram. Aqui, inclusive, no maior rival. Como é que o senhor faz essa avaliação, em especial as orientações que o senhor passou? Porque está faltando tempo para o senhor treinar também o elenco. Eu considero que, visto o ponto de vista da contundencia, o Rê e o treinador rival ganou. Se o Timmy se tornou de as nove, ou das chance do segundo tempo, se falamos de outra coisa. Eu penso que a contundencia hoje não está relacionada ao treinador, está relacionada ao jogador. O futebol é de os jogadores. O jogo o definen, ou o perdem, não o ganam muitas vezes os jogadores. Os jogadores podem ter alguma incidência, em algum caso. E suponemos que o treinador errou quando o Timmy perde, ou acertou quando o Timmy gana. A preocupação do treinador é o desenvolvimento. Quem foi melhor no desenvolvimento, como melhorar a contundencia através do desenvolvimento, ou como se joga somente a ganhar com uma ou duas bolas, e, bueno, está bem. É assim, isso, em realidade, é o análise. Eu sinto que o Timmy rival ganou. Felicito ao treinador, felicito ao Timmy. Eu seguiré com a minha ideia de someter ao rival e ter todo o tempo o arco rival no Frenchie e de generar situações. A obrigatória minha, por meu sentimento de futebol, é trocar quando o equipe não é protagonista. E os primeiros 10 minutos do Timmy não foram protagonistas. Solamente se defendiam. Então, indudablemente, eu pensei em trocar porque me senti incômodo no jogo. São Paulo, aqui, eu sou à frente, André Silva, da Rádio Gaúcha. Você falou agora do trabalho do treinador, e você tem uma semana de Flamengo. Terá muitos trabalhos, são muitas competições. Tem um grande elenco de jogadores. A gente não precisa falar da qualidade dos atletas que você tem para trabalhar. Pelo que você viu do jogo, você falou muito aqui a questão, em quase todas as suas respostas, da contundência. Faltou definir o jogo a favor, porque criar criou. Você terá muito trabalho ou o trabalho não será tão grande assim para transformar o Flamengo naquilo que você imagina que ele possa ser no futuro desta temporada? Eu penso que a resposta tendrá que ver com que o time encontre uma ideia posicional de jogar que adquira o protagonismo que eu pretendo do jogo em todos os lugares onde eu estive. E eu acho que também o treinador, a carreira do treinador, e mais aqui, no futebol brasileiro, vive do momento do jogador. Se o jogador faz 40 goles, obviamente que o treinador tem mais vida, e a ideia é muito boa. Mas se o jogador não está contundente, hoje se nos vamos sem nada, e nos vamos pensando que fizemos tudo mal. E simplesmente creio que fizemos mal, estivemos mal nos detalhes, e estivemos imprecisos no área rival. Última pergunta. São Paulo, boa tarde, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Você falou da intensidade do seu time, do toque de bola, até do protagonismo, mas hoje a gente viu um Flamengo que fez uma grande partida, mas não foi aquele time elétrico, que a gente sabe que são as suas equipes, aquela equipe que está o tempo todo ligada, como você é também à beira do campo. Os seus próximos dias, o seu trabalho daqui para frente, vai ser dar essa eletricidade para o time, para que o time seja ainda mais intenso dentro de campo, para conseguir o protagonismo que você fala? Sim, mas lamentablemente quando um treinador toma um time que vem com outra preparação, que não tem muito tempo de trabalho na semana, é um risco muito grande para mim. Instalar uma ideia, e a ideia se vai a sostener sobre a eficácia. Se nós conseguimos plasmar em eficácia uma ideia, a ideia é boa, é creíble. Se não, termina sendo uma ideia ruim. E é melhor voltar ao que habitualmente faz. Aqueles equipos que normalmente, às vezes, terminam ganando com muito pouco. Mas eu penso que, por o estado de forma de jogadores de Flamengo, por sua atualidade, e proponer um jogo de ir e volta, hoje sim, é muito complicado. Obrigado. Só para explicar, não vai ter zona mista, tá? Os jogadores já estão... Gente, derrota muito injusta do Flamengo, muito injusta. O Flamengo dominou a maior parte do jogo agora. É o que o São Paulo estava falando. Tem que aproveitar as chances. E é um problema crônico desse time do Flamengo. Agora, no meu ponto de vista, o que ele erra é deixar o Gabriel em campo e tirar o Pedro. Porque se você for pensar em conclusão a gol, em gols feitos, o Pedro faz e o Gabriel perde. Como perder hoje também. Agora, o Gerson está jogando muito melhor. Aproveitamento do São Paulo, ele, claro. O time está sendo mais combativo sem a bola. Pressão na posse, pressão pós-perda. Mas são pontos ainda serem corrigidos. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo junto, Solações Brunegras.